Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha esse carro isso aqui é rápido vou sentar o pé nessa porra agora vou tá reto aqui malandro não dá nem pra saber qual a velocidade correta porque ali tá cravado em 220 mas ele passa tranquilo ele chega a 300 e pouco dependendo do local mas ele bate 280 se tiver uma baratinha da polícia aqui mas dá pra passar buzinando a cara dela não pega nunca mais dano dele ela é rápida ela é estável também ela sai ruim assim quando sair tipo se tiver algum canto alto também porque ela é baixinha mas resta ela é boa é pra estrada assim é de boa fazer isso e frear frear bem aí é o freio dela é bom eu botei o freio no máximo gastou quantos pra equipar tudo? nem sei também nem sei também porque o turbo já tava aham só botei suspensão freio motor tá um porro de número 60 na minha frente aqui que tem que ali do lado você é louco já chegou no local vai lá pegar o dinheiro vai lá pegar o dinheiro do meu carro carai um minuto pra chegar num negócio que é esse deixa eu deixar seu carrito aqui deixa eu pegar meu carro rápido pra carai pegar aqui agora esse aqui ó esse aqui é rápido deixa eu pegar aqui veículos porta-malas pegar apenas 520 mil guardar essa porra aqui vai tá aí bora lá roubar ela vai lá vai lá vai essa criança eu quero ficar com o dinheiro vou poder comprar um carro bom também vou ter que dar uma olhada pra saber qual carro corre bastante eita nóis um pouquinho de lag de boa e lava instantâneo? é só entrar comigo aqui né cheguei cheguei não sei nem onde que é aperta é eita porra como é que entra aí? apertar é? apertar é é caralho que susto não tinha só um monte de água mano ae passa aqui logo ae deixa eu te passar o dinheiro cadê inventário dinheiro sujo enviar 500 mil como tu vê o Tonhão é a questão dos carros Tonhão tem como o cara botar lá pô é barra alguma coisa que o cara faz ficha ficha carro alguma coisa assim aham caralho tanto de dinheiro tem que ir mas você é louco tiozão olha isso mano uma barrinha de dinheiro podia levar esse tanto caralho já aham também que você tem dinheiro é rápido 20 mil tem que procurar um banco rápido para guardar essa porra e os outros caras de gangue também entra aqui? é mas é pacificado ou os caras roubam? eu não sei quando funciona um pack um pack um pack um pack um pack 520 mil ó 521 mil na mão como é que sai pertei aqui cadê você? você entra no carro tá porra eu pensei que você tava sumido aí guardar a criança dinheirinho será que dá para tirar pegar um carrinho bom? 500 mil dá porque ela tá rápido assim ok vou fazer as coisinhas rapidão vamos aproveitar e ir lá na concessionária se vai fazer alguma coisa agora vai fazer alguma coisa agora? não mas guarda seu dinheiro sim 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 agora que eu vou ficar com isso aqui na mão isso aqui depositar 521 mil pronto vou deixar o 892 na mão porque se alguém me roubar não ficar com a mão vazia os caras querem me matar tem que dar uma coisa para o ladrão vai dirigir vai dirigir tá o concessionário é lá embaixo só lá mesmo malandro vamos ver em quanto tempo a gente vai chegar lá 5 km 6 km 6 km vou marcar aqui agora vai 6 km mas aí é que é foda essa estradinha aqui com ela derra pra caralho aqui é muito barro assim coisa que tem relevo a espada para ela não é muito boa não sim sim tá arranhando a suada do demônio agora e aí a estrada agora é outra coisa e vai pegar uma reta aqui e aí e aí já tá daquele jeito hein levar para o mecânico hein é e sujo e sujo pra caralho até gastar muita água aí coitado coitado do outro ali fiorinho que sofrimento não vai ver nem o cheiro da criança já passou um minutinho um minutinho que a gente saiu de lá vai ficar daquele estrado de barro tá doida deixa eu ver uma questão uma coisa tá porra volta a câmera normal isso eita nós nessa reta aí que ele pega muito nessa reta pega pra caralho agora descendo aqui nessa reta do hospital é a melhor reta que tem você testar a carreta olha isso mas também se vem alguém olha isso calma aí deixa eu até frear um pouquinho aqui que daqui a pouco aí não carrega nem o chão pra mim tão rápido que tá o que eu acho maneiro o Tonhão é esse aerofólio dele também que fica baixadinha quando você começa a andar ele sobe sim automático acho muito top rapaz o carro tá indo pra lá mano acho que pega essa porra será? você podia testar com esse é eu tô vendo a polícia também né só pega não fi ou é SAMU olha olha alguém vai pegar seu carro ela tá precisando chegamos uns dois minutinhos mas saiu lá de cima pra chegar aqui dois minutos tá muito bom agora agora vou ver ali um carrinho você não sabe nenhum não que é rápido não agora tem como você ver a ficha técnica deles pô mas tipo como é barra alguma coisa cara mas aí que tá o já falaram isso pra mim mas só que aí tá comprando depois que você aperta enter tá ligado? pra enviar esse comando? é barra ficha então mas aí você meio que compra quando aperta enter eu acho já veio aqui em carros qual carro? é esportivo? ou é super carros? super carros são os carros topz caralho dá pra ver também olha o valor dessas porra um milhão mano vou sair daqui um milhão não é minha coisa não vamos aqui esportivo aqui já dá pra a gente brincar um pouco você tá conseguindo ver a ficha? deixa eu olhar aqui BMW M5 vamos ver como é que ela é vamos ver se ela é rápida quer ver? eu vou num carro que eu não tenho nem dinheiro pra comprar esse aqui ele é 3.200.000 eu não queria comprar ah mostrou calmei velocidade 253 se você tiver a coisa pode ser aquilo tudo é então isso que é o coisa velocidade 253 caralho esse é a cura mano carro quanto que ele tá? 3.200.000 ah tá o que eu vi é 253 km por hora e essa BMW eu acho muito show essa BMW M5 cara eu acho muito show essa BMW M5 cara ela é bonita pra caralho deixa eu ver a primeira pessoa quem tem ela é o é o olha a primeira pessoa que top é o é o é o Chuck é o Chuck né bom que o retrovisor funciona também olha esse Ford Mustang também é bonito esse GT 500 pior mano eu tava querendo ver ele também ele é bonito pra caralho esse aqui ó esse aqui ó deixa eu ah não esse aqui não pô esse aqui é o Dodge Charger caralho esse aqui é 460.000 ah bonito ah qual é? uff tá uma travadinha não não compro Charger não Ford Mustang GT 500 é esse aí? tá falando que ele é pra comprar? é ele é 218 por hora 218? e aquele de 770.000 será? 218 tá dizendo aqui velocidade aproximada mas ele nunca dá isso dá mais é 218 se parece que eu tive que prestar mas não tem só tem 108.000 não que bom deixa eu ver vamos ver um só quero pegar um 500 porque ele tem que gastar mais de 100.000 né é 550 muito top olha o Mustangão aqui olha o Mustangão aqui ah não o Mustangão ficou cheio pra caralho por dentro parece que parece aqueles sei lá é de nenhum lugar aqui fora valeu essa Mercedes aqui é bonita hein deixa eu ver por dentro é bonito pra caralho também mercedão eu saí do jogo e entra ele não caralho 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 900.000 um pouquinho vamos ver quanto que ele pega xixi 202 mano calma aí mano o carro desse vai ser CH eu acho que bate demais né eu acho que bate demais né eu acho que bate demais né depois que você equipar ele deixar direitinho se tu quiser cara tu tem quanto? 600? é ele tá custando quanto? 900 tá certo farmar mais um pouquinho é eu tenho 100.000 ele surge 100.000 não farmar mais um pouco já dá pra pegar velho bonito esse aqui velho vamos ver os carros que tem ver qual que pega nossa Mustangão é bonito pra ligar aí vamos ver o outro carro aqui esse aqui é o Porsche Cayenne é esse aqui que você falou né é é esse Porsche Cayenne é tipo aquele seu né só que o seu é é só que o meu é conversível é e esse aqui levanta também a traseira em Porsche Cayenne a vez que eu fui colocar no servidor né aí tinha ele e tinha um conversível que no vídeo mostrando ele tinha na capota aí eu falei pro lixo ele vê se tem como tirar a capota daí daí aí ele botou mas não tinha porque se tivesse como botar a capota e tirar a capota não tinha pergunta era mais lento mas também era a onda do cara imagino choveu e o cara levanta a capotinha parava na face e levanta a carro caralho mano esse Porsche Cayenne mano esse aqui é louco velho essa porra equipada deve ser rápido hein velho é mano acho que eu vou pegar esse Porsche Cayenne se não tá uma grana hein tem uns caras que tem aí pegando se não tem ninguém vendendo é vou ver se alguém tá vendendo depois calma aí só pra ver mais um carro que tem aqui deixa eu ver esse aqui é o Porsche Panameira porra Panameira é caro hein velho quanto que ele chega ficha 247 Panameira esse é rápido hein só que o interior é zoado não gostei não gostei muito não deixa eu ver se alguém tem vou botar lá cobro Porsche 718 Cayenne S vamos ver se aparece alguma alba será que alguém vai ter esse carro ele é caro pra carai difícil ter alguém que já tem ele um milhão e duzentos mas tem galera que tem tem galera que eu já vi galera andando com ele aí ele tem uma paradinha em cima ainda uma paradinha em cima dele em cima do boteco tipo não é possível aguardar as paradas né vamos ver se alguém aparecer vendendo eu vou anunciar lá no OLX lá depois vou falar que eu compro tem que cantar tem que cantar tem que ver os mano que tem dinheiro pra caralho bom rapaziada eu acho que ando por aí foi só pra mostrar mesmo pra vocês o carrinho lá do coisa do Diogo carro rápido pra caralho você é louco vou tentar pegar um daqueles carros ali mano deixa aí nos comentários qual carro vocês acharam top eu achei que ele pode cair em foda velho então espero que vocês tenham gostado deixa aquele like compartilha o vídeo ficou pequeno eu não sei se eu consegui mas eu to tentando fazer dois vídeos nessa semana então vamos ver beleza então valeu falou até o próximo vídeo tchau tchau